Fala galera! Fazendo aí mais um videozinho aí pra vocês, mostrar aí a nossa criação de azulão, né? Esse é um pardinho que eu tenho aí galera, esse é da temporada agora 2020, né? Virou aí pra 2021, tem esse pardão aí, né? Ele trocou de pena, mas tá frio ainda, não abriu canto ainda, não sei o que que vai dar, né? Esse vai dar aí um 2020 puro, mas lindo aí, lindo pardo aí galera, mas ele já tá pra abri canto já, muito lindo demais, ó, bem escurão, tá dando a igualadinha ainda na pena Mas um luxo aí de pardo, hein? Muito bonito demais esse pardo aí, é isso aí galera! Agora, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho de notificação pra vocês receberem todos os nossos vídeos aí Deixa o seu like, comenta abaixo aí nos vídeos aí, é isso aí